Falando um pouquinho sobre a importância dos grupos pequenos no discipulado continuado, é bom a gente frisar que no grupo pequeno a gente pode ter uma troca de informação mais dinâmica, certo? Porque como eu falei aqui do exemplo de uma escola bíblica ou de um culto no lar, é uma coisa muito mais aconchegante do que aquele trabalhão no templo, certo? Não é mesmo? Então, até por causa da troca, exatamente, a troca, você não entendeu a pergunta na hora, agora imagina, igreja cheia, teu pastor pregando domingo à noite, aí ele, pastor! Entende? De repente o pastor pode ser até gentil contigo, mas ele já vai ser gentil com aquela cara meio assim, só falta vir mais um perguntar, porque assim, nisso que ele vai, tem outro querendo, aí os irmãos já ficam assim, se o pastor for um pastor tranquilão, no final fala assim, Clemão, por favor, anota, manda um zap pra mim, mas se o pastor daqueles pés na porta, ali mesmo já manda, no búbito logo, tu tá entendendo? Então, é um tipo de situação que o grupo pequeno já é diferente, certo? Então, vamos pegar todo mundo junto aí, Atos 2,45, que tá aí com todo mundo, e vamos ler, vamos lá, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Gente, tudo bem que a igreja do primeiro século, ela tinha problema, mas o lance desse é maneiro, né? Eu fazia também uma reunião, né? Mas desde março, a gente não tá com o senhor na casa, porque a casa dessa senhora é a mais antiga na nossa igreja, em 92 anos. Sim, sim. O que é a equação do mundo, né? O negócio, menina boia, é complicado. Então, a gente tá fechado, isso é o nosso circulo na sala. Não, tranquilo. Mas eu vou, tá, o valor dela? Não, tem um valor muito grande, o pequeno grupo. E a gente tem, em grupos pequenos, uma troca de informação mais dinâmica, mais flexível, e não dá pra gente se reunir na casa do Fernando. Vamos pra casa do Cléber? E a casa da Patrícia tem mais espaço. E, mas a Patrícia vai fazer faxina, então vamos na casa do Juan, que tem um bom terraço lá. Ou seja, agora templo não, o templo já é um negócio mais estático. No caso do grupo pequeno, vamos lá pra parte lógica? Vamos pra Praia do Arcoador? Dependendo se são quatro ou cinco pessoas, vamos pra praça de alimentação do shopping? Tranquilo. Então, é um negócio muito mais flexível, muito mais fácil, muito mais fluido, né? Fluido? Fluido. E o que acontece? Diante de uma situação dessa, a gente também pode ter um trabalho mútuo. Lembra daquela questão onde você fala, mas você também ouve, se dá uma chamada, mas você também leva. Pô, isso aqui não tá legal, é, Roberto? Mas é bom lembrar que você também, pô, naquela situação ali, contribuiu pra que isso acontecesse. Então, isso é muito mais fácil. No grupão, se todo mundo for falar, a gente não vai embora. É diferente, certo? Se todo mundo tiver pergunta, na hora, a gente não vai embora. É complicado, certo? Então, a gente tem o quê? Uma exortação mútua que pode fazer com que um irmão aprenda ensinando, o outro irmão ensine aprendendo, porque ninguém sabe tanto que não precisa aprender, ninguém sabe, tampouco, que não possa ensinar, certo? Então, a gente, além de ter uma situação dessa, a gente também pode observar os aspectos geográficos, os laços de relacionamento, sexo e faixa etária. Por quê? Por que o aspecto geográfico é importante pra quem quer criar um grupo pequeno? Pelo fator ânimo. Porque, imagina, se toda semana, Patrícia tem que vir de Bangu, Fernando tem que vir de Xerém, Juan tem que vir de Nova Iguaçu, eu tenho que vir de Caxias, e o Kleber é o único daqui. Aí, na semana que vem, um vai ter dificuldade. Se não tiver, vai chegar atrasado. Se furar pneu, se tiver que botar o carro em manutenção, ou a questão do desânimo, quem passa na casa de quem pra buscar alguém? Agora, perto não. Um carro já passa lá, e fulano não veio. Pô, gente, vamos terminar 15 minutos antes, vamos dar um pulo na casa da Patrícia? Olha a diferença, a importância. Quer fazer grupo pequeno? Pastor, vamos fazer grupo pequeno na nossa igreja? Vamos. você vai cuidar do grupo de 10 irmãos, da letra A até a letra B. Pô, mas um tá... Entende? Agora, quando tem uma proximidade geográfica, é mais fácil. Em relação, por exemplo, a questão de proximidade, às vezes pode até não ser tão perto, mas a pessoa tem carro. Então, por exemplo, 10 quilômetros é muita coisa, mas pra carro é rápido. Entende? ou assim, dois quilômetros, é bastante chão pra andar, mas de bicicleta é rápido. Agora, na mesma rua, fechou, tu já vai na porta, falando, ó, hoje, hoje, à noite, você não pode perder, você já passou lá. Porque a vez que tu manda as águas, a pessoa não abre. Ou ela fala assim, ih, você mandou, é porque tá muito silencioso. Nem tô vendo esses negócios de internet. Agora, no portão, Clotilde! Entendeu? É, velho. Então, é uma situação pra gente pensar. E, a questão, né, de, pô, se é na, na, na mesmo pessoal da mesma casa, ou se é da mesma família, né, se é o pessoal do mesmo quintal, se é o pessoal da mesma escola, pensa bem, de repente, na hora do intervalo, ou o tempo vago, isso pode acontecer. Entende? É, 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 Paulo, é, o senhor Cristo de Maria, é, cada lado daquele, aham, eu tive uma comissão. Então, eu me revocai ali, semana que vem, vai pra cá na casa, e faz esse, esse outro, eu não vou lá. Aí, pensa bem, numa situação em que, é, você monta um, um grupo pequeno, da galera que, faz natação contigo, a irmã monta com o pessoal da hidroginástica, é gente que tem vínculo, tem alguma coisa em comum, é todo mundo do mesmo bairro, todo mundo que vai, é dali de perto, né, as donas vão andando, até pra ajudar, mano, e tal, aí nisso, todo mundo tá ali perto, pô, vamos fazer um negócio ali, tudo, tal, não sei o que, não sei lá, aí ainda mais se for senhora idosa, aí rola um salgadinho, uma pizza de atum, alguma coisa assim, entende? E vamos fluindo, né, se é aquela turma, né, da arte marcial, da musculação, pô, vamos marcar, é uns 3, 4 só, beleza, então você tem alguma coisa em comum, agora imagina, você é apaixonado por futebol, eu odeio futebol, o outro é Lula, o outro é Bolsonaro, aí a gente se reúne, aí começa a discutir só um assunto, o outro fica boiando, então tem que ser alguma coisa, que a gente tem em comum, seja laço com sanguíneo, seja morar na mesma casa, seja na mesma família, mesma escola, trabalho, rua, alguma coisa do tipo, hora de almoço, do trabalho, entende? Se são 4 pessoas, pô, ali, debaixo da árvore, no estacionamento da empresa, pô, a gente já abre a vida, troca uma ideia e tudo, fluiu, já foi, entendeu? Dá pra gente fazer um negócio desse tipo, e aí nisso, a gente considera, a proximidade e a facilidade de locomoção, sexo e faixa etária, é algo pra gente pensar, por que que é bom a gente pensar nisso? Oi? Tem uma empresa aqui, é do lado, é do lado, é do lado, não sei, mas vai, fala, tem uma empresa aqui, é o que acontece, ele permitiu um determinado local, para a oração, olha aí, mas aí é o seguinte, ele é límite, mas autorizou, autorizou, é o seguinte, é de A, Z, então, tá dando pra entender? Aí o que que acontece, quando você tem uma oportunidade, pra ministrar de alguma forma, show de bola, entende? e a questão do sexo e faixa etária, é bom a gente ter cuidado com isso, por quê? Porque, pensa bem, imagina, o cara é casado, aí ele vai, sem a esposa, discipular uma moça casada, certo? E aí, o que acontece? Pode até, gente, diante de Deus, pode até não acontecer nada, mas a questão é a seguinte, primeiro, como é que fica a reputação, porque a igreja precisa disso, como é que fica a reputação, e detalhe, aquele marido que não é crente, ele de repente, arruma uma briga com você, mas briga com a mulher, e já, não, ele só fica de olho ou de menos, porque assim, eu fico de olho, pode ser meu irmão, pode ser meu pai, pode ser quem for, eu tô de olho, a questão não é ficar de olho, né? A questão toda é a seguinte, é que, eu já fico antipático a você, ainda mais, aí minha mulher fica, ah, irmão Juan, como é que é isso? E Lázaro, quem foi Lucas? Você que é lá, o irmão, tá, 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 lá vem esse irmão aí, entende? Porque tem em casa, que o marido, ele não é nem muito brabo, o brabo é a mulher, e ele até aceita, entende como é que é o negócio? Mas o clima fica chato, agora, por exemplo, se é uma situação, pô, a gente é tudo colega de futebol, e tudo, tá, tá todo mundo ali, é uma situação, né, é claro que a gente vive num tempo, que ser do mesmo sexo não é garantia de nada, mas, assim, é menos problema, porque, por enquanto, a regra, é o hétero, por enquanto, né, tá chegando o tempo da exceção virar regra, mas, por enquanto, a exceção é exceção, e nesse caso, a gente, por exemplo, ter esse cuidado, né, e, por exemplo, claro, se, se, se a gente tiver, é, uma, uma outra pessoa, acompanhando, aí, beleza, mas, nem sempre, você vai poder, no discipulado um a um, pô, vai ser você e a pessoa, você vai ficar direto, trocando mensagem com a pessoa, entende? É, é um negócio pra gente ficar atento, ficar ligado. Mas é melhor, cara, como estudar um, nesse, tá dando pra entender? Mas por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, a, a, assim, quando você bota assim, tem que ser, aí, parece que já, você, parece que você já instalou, um programinha de resistência. Quando você fala assim, olha, eu entendo, pela experiência, pela biologia, entende? Pelos problemas familiares, que é bom a gente ter cuidado com essas coisas, entende? Porque se falar assim, não pode, aí a irmã já quer rodar a baiana, o cara já acha que o pastor tá manipulando, tá dando pra entender? Aí começa a ativar o botão da neurose. Então, aí você fala assim, olha, eu sugiro, aí, pô, o pastor é um nil, né, vamos escutar? Então, é mais ou menos assim. Então, nesse caso, pode me chamar de esperto, mas é uma esperteza pro bem, tá, gente? Então, é, porque o jeito que você fala, às vezes você ganha mais a pessoa, né, do que o que você fala. Porque às vezes você tá falando uma coisa certa, mas de um jeito, que você afasta. E às vezes você tá falando uma coisa errada, mas não uma manha, que você engole o outro, entende? É mais ou menos assim. E aí, né, a questão da faixa etária, uma faixa etária próxima ajuda a gente, por quê? Porque você tá chamando alguém, entende? Isso, porque, por exemplo, claro, tem o tiozão que se acha o boy, né? Tem, tem, tem o tiozão que se acha o boy. Eu tô lembrando de um dia, eu, eu, ia, é, agora eu não lembro onde eu ia, aí, a Gisele, ah, bota essa meia aí, eu falei, não, vou botar uma curtinha, porque a meia comprida, vai parecer que, eu sou aquele tio, ela, e tu acha que ia baixar a meia, vai te deixar mais novo? miserável. Então, nesse caso, aí, é, eu achei que o carro ia baixando na igreja, lá no tiozão. Aí, não adianta não, mesmo você tentando parecer novo, a galera lembra, aí nesse caso é sinistro, é sinistro. Então, é, voltando pra cá, a gente, por exemplo, vai, vai observar que, assim, a faixa etária mais próxima, ela ajuda no diálogo, embora, é o que eu tô dizendo, tem aquele coroa, que ele cola com a galera mais nova, tem aquele cara mais novo, que cola com os caras mais velhos, isso acontece, mas lembra, isso é exceção. A regra, a gente tem a familiaridade, por exemplo, quem tem filho, geralmente cola com quem tem filho, quem não tem filho, se sente deslocado, numa conversa de paz. Entende? Então, é um tipo de coisa, que assim, é muito comum isso, mulher principalmente, né, é, imagina, aquela mulher que tá com seus 40 anos, e nunca teve filho, aí, tá aquela roda de irmã, falando sobre o filho, ela se sente até mal, homem de repente nem tanto, mas a mulher às vezes se sente mal, né, e ainda mais porque assim, tem situação às vezes, né, com todo respeito à sua classe, mas tem situações às vezes que assim, tem mulher que parece que gosta de torturar a outra, né, por exemplo, tu tem um filho bagunceiro, aí a outra fala assim, o meu nunca deu trabalho, aí eu pergunto, acrescenta em que falar isso, com a mulher que tem filho bagunceiro, né, ou a outra que não tem filho, é, você não tem filho não, né, você não sabe o que é isso, assim, então os negócios assim, quando é todo mundo do mesmo tipo, é outra situação, entende, então, a afinidade era muito importante, Deus depende da afinidade? Não, Deus não depende, não, mas agora, nós, podemos, é como por exemplo, na igreja batista, tem um negócio chamado sucessão pastoral, eu, no meu primeiro ministério, é, de, é, oitenta e um votos, oitenta foram favoráveis, e um foi contra, nessa minha igreja agora, eu não sei quantos votos foram, mas foi o voto unânime, tem igreja que às vezes fica, é, cinquenta e um a quarenta e nove, meu, Deus pode sustentar aquele obreiro? Pode, mas humanamente falando, pô, ele vai ter uma batalha aí, por quê? Porque aquele pessoal que não votou nele, olha pra ele e lembra do outro que queria, só ali, ou seja, esse cara na minha frente, já lembra que eu fui, eu perdi no voto, só aí, entende, já tem uma situação dessa, e aí nesse caso, assim, humanamente falando, algumas igrejas colocam uma regra, de pelo menos setenta por cento dos votos, porque setenta por cento, o trabalho dele é de conquistar trinta, e aí o pessoal vai vendo, vai conhecendo, pô, o cara é legal e tudo e tal, então não sei se dá pra perceber, que eu não estou dizendo que assim, Deus depende da nossa afinidade, mas a nossa afinidade faz fluir, é como o óleo na engrenagem, por exemplo, a gente pode usar uma faca cega pra cortar? Pode, só que a amolada, entende, a cega tu fica, mas tu vai cortar coração, hoje ninguém mais come coração, rim, esse negócio assim, mas é o fígado, imagina você limpar fígado com faca seca, gente, pelo amor de Deus, né, então o que acontece, nesse caso, o mais jovem deve estar assim, o que é fígado, hein, mas assim, agora a faca amolada, pá, 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 foi, é a mesma pessoa, entende, então assim, Deus pode usar a gente de um jeito como de outro, só que de um jeito, ó, do outro fui, uma igreja com a administração enxuta, Deus usa? Usa, mas uma igreja cheia de burocracia, Deus usa? Usa, né, entende como é que é o negócio? Então, são coisas mais ou menos assim, é, uma igreja com um pessoal tudo cheio de trauma emocional, Deus usa? Usa, uma igreja de gente que vai se tratando, Deus usa, de um modo que flui mais, é mais ou menos desse jeito, então, quando a gente fala de afinidade, a gente fala nesse aspecto, certo? E, e, nesse caso, a, a questão, né, de, de, por exemplo, a gente olhar, a, a questão dos laços de relacionamento, de, geralmente, né, na sua área de influência, gente que você pode chamar e mobilizar, é parente, é amigo, gente que você tem facilidade, porque tem gente que você não tem influência sobre elas, aí você vai ficar naquela luta malhando o inferno frio, então, é importante você olhar para situações assim, né, pessoas, né, colegas de trabalho, família, escola, faculdade, academia, vizinho, e gente que você vê com mais facilidade, gente que você está sempre vendo, gente que você está sempre conversando, gente que você tem uma coisa, pô, o irmão é maneiro, né, o irmão é legal, você joga uma pelada na porta de casa, toda terça-feira com os moleque ali, então, pô, o tio, né, o tio é legal, então aquele garoto de 13, 14 anos, que joga bola com você, pô, maneiro ele, né, o cara é sangue, não, sangue, não tem mais essa gíria, não, eu estou, eu estou lembrando da minha época de Farolito, né, é, ah, Farolito, Farolito, é um baile que tinha perto do viaduto do Centenário, em Duque de Caxias, quando eu tinha meus 13 anos de idade, mais ou menos, eu tinha que ir na Matinete, porque eu não tinha idade, né, para ir no baile de gente grande, e nesse caso, né, a respeito desse assunto, né, pô, o tio é maneiro, porque a gente chamava a pessoa de sangue bom, né, então o tio é maneiro, o tio é legal, aquele negócio todinho e tudo tal, e aí, de repente, esse tio, mesmo sendo mais velho, ele tem influência com aqueles garotos de 14 anos, de 15 anos, e nisso, na calçada de casa mesmo, pô, depois do futebol, você me dá um 10 minutinho, naquele 10 minutinho, tu ministra para os caras, então, gente, eu não acho que essas coisas são difíceis, é que a gente está tão ocupado com treta na internet, a gente está tomando tanta conta da vida do pastor, a gente está falando tanto dos irmãos na igreja, a gente está brigando tanto por cargo, a gente está querendo tanto domingo à noite, que a gente, assim, no dia a dia, podia estar fluindo no profético, ó, entende? mas, é mais ou menos assim, certo? E aí, fica a dica, né, é que a gente possa estar preferindo, né, pessoas do mesmo sexo, da mesma idade, do trabalho, escola, próximo de casa, faculdade, que tenha contato frequente, e assim por diante. Então, minha gente, essa é a dica, né, e, vou passar as tarefas aí, e isso daí vai contar ponto pra gente, tá legal? Então, eu vou passar as tarefas aí,